Olha a boa bola pro Pedrinho, vai sair na cara do gol, bateu por cobertura, pra fora! O Santos encaixou o contra-ataque na cara do gol, Pedrinho teve a oportunidade. Vamos chegando na marca dos 25 minutos, hein, Sean Schmidt? Jogada ensaiada, linha de fundo do Guilherme pra trás, chega rasgando, aparece bem por ali o Leandro Pereira. Com a camisa nova, o atacante também auxiliando na marcação. O Botafogo, chute de longa distância, pra fora! A tentativa do Alexandro, o João Paulo voou pra conferir, a bola foi pra fora. A intervenção do zagueiro da equipe do Santos, a metragem mandou seguir, se encaixar direitinho, dá bom, 3 contra 3. Essa bola chegou com o Guilherme, pode sair o primeiro gol do Santos, Guilherme na perna direita, bateu pro gol, defendeu o João Carlos! Faz a defesa, o goleiro da equipe do Botafogo, num contra-ataque gigantesco e muita reclamação do Paulo Gomes. Coloca essa bola pelo lado esquerdo com o Jean Vítor, a devolução é com o Bajo, invadiu a grande era, colocou essa bola pra trás, Leandro Pereira pra fora! Perde grande chance, o centroavante no Botafogo! O contra-ataque pra equipe do Botafogo, acelera legal com o Jean Vítor, tem pedido por dentro, Leandro Pereira, bola pra aí, passa por todo mundo! Mais uma vez o Santos corre risco! Escanteio pro Santos, vem Guilherme, vem na perna direita, levantamento, subiu, Gil pra fora! Foi lá no segundo andar, não conseguiu fazer o movimento correto. Passe por dentro, chance é boa, batida pro gol, pra fora! Chegou com perigo por ali o Matheus Barbosa. Vem no levantamento, subiu de cabeça, atira bem a defesa, bola voltou de longa distância, Adelan! João Carlos, grande defesa do goleiro do Botafogo! Juliano recupera o Santos, vem levantamento pro Otero, o domínio de costas pra marcação, que golaço! Credo, Otero! GOL! 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 É do Santos! Um golaço em Ribeirão Preto! O levantamento na medida! Ele domina e ele faz mágica com a bola! Otero! Na recuperação, o Juliano colocou um bolão! Um golaço de Otero! Pra explodir o torcedor Santista em Ribeirão Preto!